No capítulo 12 falamos sobre a impureza da mulher que deu à luz. Este capítulo 13 fala sobre a lepra, sobre a qual a lei é muito detalhada e específica. Neste capítulo são dadas instruções para diagnosticar a lepra e no próximo capítulo há diretrizes para a limpeza do leproso. Isto é, o capítulo 13 trata do diagnóstico da lepra e o capítulo 14 trata da purificação do leproso. Existe diferença de opinião quanto à natureza da lepra nos tempos bíblicos. Os leprosos nos tempos bíblicos normalmente tinham mobilidade e não eram deformados. Quando estavam completamente leprosos, eles não eram contagiosos e às vezes se curavam. Em casos de enfermidades, de alguma maneira, o sacerdote cumpria também o papel de médico. Por quê? Talvez numa sutil lembrança da relação próxima que há entre o espiritual e o físico. O ser humano é tripartite, nós sabemos, e o que afeta uma parte, afeta todo o organismo. Os versículos 1 a 44 lidam com a lepra no corpo. Aqui há cerca de seis casos diferentes. Uma erupção cutânea, um ponto após a fervura, após uma queimadura, infecção na cabeça ou na barba, além disso manchas na pele, uma ferida na cabeça careca de um homem. Os versículos 45 e 46 tratam do isolamento do leproso. A pessoa leprosa tinha que ser separada da sociedade. Ela tinha que rasgar suas roupas e descobrir a sua cabeça. Por quê? Isto era demonstração de arrependimento. Isolado da comunhão com seu povo, A pessoa deveria alertar de sua imundícia a todas as pessoas que se aproximassem dela. Não só ela estava morta, digamos, socialmente, mas era portadora de contágio que produziria a mesma morte, entre aspas, naqueles que ainda eram socialmente vivos. Os versículos 47 a 59 tratam da lepra na roupa. Provavelmente, tratava-se de um fungo que aparecia nas roupas. Essas roupas poderiam ser de linho, de lã ou de couro. Tudo isso nos mostra, amigos, que Deus está preocupado com a nossa saúde e quer cuidar dos detalhes de nossa vida. Por outro lado, Deus está preocupado com os doentes e quer restaurar a saúde de todas as pessoas. Agora ou definitivamente na nova terra. Que por sua graça, você viva hoje um dia abençoado e entregue seu ser por inteiro ao Pai Celestial. O Pai Celestial O Pai Celestial O Pai Celestial